Aprendi um nó muito recentemente para o drop shot que eu acho que é realmente o melhor que há. Eu vou lhe explicar porque. Eu costumo fazer as minhas baixadas de drop shot em casa e levá-las para a pesca já prontas. E apenas na hora é só mudar a parte de baixo. Eu levo sempre as baixadas feitas de casa. O que eu faço primeiro é apertar um distorcedor. Pode ser maior ou mais pequeno. Este é maior que é para se ver. Eu faço praticamente um nó de palomar. Só não faço no azol porque aprendi uma técnica nova. Aprendi um nó novo há dias e que eu acho de partilhar convosco que é excelente. Claro que vocês podem dizer que há anzóis que vêm com distorcedor dentro. É verdade, sim senhora, mas são mais caros como vocês sabem. Colocado o distorcedor. Nós vamos passar o azol pela ponta de baixo que é a ponta onde vai levar o peso depois. E agora vamos puxar para aqui. Repare, na posição em que eu quero. Se eu quero virar para cima, é nesta posição em que eu quero. E agora dá duas voltas. E agora o que você vai fazer é... Repare, você tem duas voltas aqui. Ok? Duas voltas. O que vai fazer é passar o azol quatro ou oito vezes por dentro das duas argolas. Quatro ou oito vezes. Eu vou passar cinco, que é para ficarmos a meio termo. Pronto, já passou cinco vezes. O que é que vamos fazer agora? Vamos proceder ao aperto, muito lentamente. Atenção, muito lentamente. E bem um decido, porque nós não queremos aqui o feitiço na linha depois. Puxando de baixo e de cima. Repare o que vai acontecer. Aí está ele. Está quase. E agora repare. Ainda não está correto. Porque está na haste. Repare, isto é um erro que acontece muito comumente. Eu não o quero na haste. Eu quero um na argola. Portanto, vou puxar o nó para a argola. Este é, sem dúvida, o melhor nó que eu conheço para dropshot. O que é que eu faço agora? Depois eu tenho a minha forma de armazenamento. Isto vai na caixa com outras amostras. O que eu faço é, tenho estas esponjinhas próprias. O que faço é espetar. Também tenho um alfinete daqueles de quadro de cortiça. E agora espeto ali. Estão a ver? Enrolo. Vou enrolando sempre. Espeto o anzol. E depois é só enrolar a linha como quisermos. Que esta linha não vai atrapalhar em não. E aí está o meu empate pronto para levar para a pesca. Ok? Com aquele nó que eu vos falei. Que é novo. Eu vi há poucos dias na internet. Há um mês, no máximo. E acho que é bom partilhar convosco. Porque se fizermos um nó para o mar, nunca temos bem a noção de se vai virar para cima ou virar para baixo. Espeto o anzol. Depois temos que passar a linha por dentro e gualhá-la outra vez. É uma forma. Esta para mim parece mais fácil que todas. É só um nó. A dica de hoje é só um nó. Mas é uma evolução e é um nó bastante importante para a pesca. Se quiser poupar tempo nos seus dias de pesca, nos seus jornadas de pesca. Leve a bobina pronta. Leve 3 ou 4 ou 5 ou 6. Se quiser. Rolos deste já com os drop shots montados. Na hora é só apertar o drop shot, pôr o peso e estar a andar. Esta informação parece-me que é relevante. E se o meu amigo está a gostar, se os meus amigos estão a gostar, pois partilhem, divulguem, ponham like. E se por acaso ainda não baixam o meu ebook, baixem. Até à próxima sexta-feira e obrigado.